A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, estamos nós mais uma vez aqui através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da fraternidade, também pelo site em rádio rio de janeiro ponto digital. Você pode ir lá na direita, lá no alto, tem ouça ao vivo e aí você vai ouvir o programa Luz na Penumbra aqui hoje com o estudo de obras póstumas, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec em que nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E nós daremos continuidade ao estudo do resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico sobre a regeneração da humanidade. Paris, 25 de abril de 1866. Continua então o texto que Allan Kardec nos traz. Também aí tem de sinais dos tempos, mas enquanto que os outros são os das agonias do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do 18º sob certos pontos de vista, quanto a do 20º diferirá da do século XIX sob outros pontos de vista. Bom, aqui com a continuidade do texto, Kardec se refere a uma figura muito interessante, o vagido da criança que nasce, quer dizer, aquele choro da criança quando nasce, que é um choro de desconforto, porque ele está saindo de uma zona de conforto e está deixando essa zona de conforto. Está indo para um ambiente inóspito, um ambiente que ele sente desagradável. Então, há aquela dificuldade toda de se adaptar a esse novo ambiente, mas que esse novo ambiente trará para esta criança, para este futuro jovem, para este futuro adulto, uma condição de aprendizado muito grande e que, claro, tem suas diferenças. Aqui, também Kardec, ele fala da diferença entre o século XVIII, 1700 e qualquer coisa, o século XIX, que é o que eles estavam vivendo, 1800 e qualquer coisa, e o século XX, 1900 e tal. Que há diferenças, ele mostra aqui diferenças que existem nos três séculos. Claro, ele não podia falar do século XXI, porque ainda estava muito distante. Falou daquele imediatamente anterior, daquele imediatamente posterior e daquele que eles estavam vivendo, é claro. E nós podemos perceber, analisando a história, que realmente houve uma diferença muito grande em cada um desses séculos. E quando nós viramos para o século XXI, a diferença é brutal. É óbvio que isso não é do dia 31 de dezembro de 1999 ou de 2000. Eu nunca entendo direito porque que 2000 pertence ao século XX e não pertence ao século XXI. Mas, enfim, não há alguma coisa assim clara, muito clara, do dia 31 de dezembro de 2000 para o dia 1º de janeiro de 2001. Você não nota, assim, uma diferença brutal. As diferenças, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Ao longo, vai sendo uma transição que você percebe claramente. Claro, se nós olharmos atentamente, nós vamos perceber claramente a mudança que ocorreu. Quando nós olhamos para os últimos 40, 50 anos, nós vamos ver muitas mudanças. A própria internet, gente, a internet há 30 anos, há 30 e poucos anos, praticamente para nós, para o povo em geral, não existia. Existia para uma minoria de cientistas que se utilizavam dela, mas para nós não existia a chamada grande rede, né? Que hoje nós conhecemos como grande rede. Isso não existia. Agora, você pega um celular e, no mesmo momento, você consegue ver um vídeo que alguém está produzindo do outro lado do mundo. A diferença é, basicamente, 3 segundos, que é o tempo que leva o sinal de sair da Terra, lá no Japão, por exemplo, ir até o satélite e voltar aqui no Brasil. 3 segundos é esse tempo. Então, nós não temos absolutamente nada comparável em outros tempos. E, se nós observarmos hoje, a nossa tecnologia, ela vai mudando numa rapidez, assim, que fica uma coisa espantosa. O que é novidade hoje, daqui a 3 meses, já vai ser obsoleto e por aí vai. Muita gente se espanta, se admira e isso causa um certo desconforto. É exatamente essa comparação que faz Kardec com a criança, o primeiro choro da criança que se sente desconfortável ao sair do ventre materno. Mas vamos dar continuidade aqui ao texto para analisarmos melhor. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Bem, nesse parágrafo, Kardec fala de uma coisa que está acontecendo, um fenômeno que está acontecendo muito interessante. As pessoas não querem crer, pura e simplesmente por crer. As pessoas começam a achar razão nas coisas. Antes, a crença era uma crença baseada na palavra de alguém, baseada em um ritual. E ainda existe, é óbvio que existe, mas muita gente já entende que a verdadeira crença é a crença no pensamento, é a crença no poder que o pensamento tem. E, óbvio, a crença num Deus que criou absolutamente tudo e todos. É aquela resposta à primeira questão do livro dos Espíritos, formulada por Allan Kardec, que é Deus. E que a resposta dada pela espiritualidade superior é Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. E aí você começa a olhar e perguntar e responder. Porque na filosofia é assim, você pergunta e a resposta vem, ou as respostas vêm. E aí você vai eliminando cada uma das respostas que não são condizentes. Por exemplo, você pergunta, quem é Deus? Aí vem a resposta. Não a resposta do livro dos Espíritos, mas uma resposta na nossa cabeça. Ah, Deus é um velhinho que está sentado lá julgando o mundo. Aí você para e pensa, um velhinho sentado lá onde? Julgando o mundo como? Ele nos deu o quê para que pudéssemos sermos julgados? Então, você começa a fazer questionamentos. Quando se chega a uma pergunta, como Kardec fez, não quem é Deus, mas que é Deus? O que é Deus? A pergunta, só a pergunta já reflete uma maturidade espiritual absurda, muito além da compreensão da maioria dos seres humanos encarnados e desencarnados hoje no planeta Terra. Então, nós vemos na resposta que é esse amadurecimento de cada um de nós que não vai mais aceitando certas coisas tipo, eu preciso fazer jejum da boca. Ah, tá bom. Mas qual o propósito do jejum da boca? Quer dizer, de alimentos, né? O propósito do jejum de alimentos é melhorar minha saúde física e melhorar minha condição cerebral. Vejam, não estou falando de psíquica, mas cerebral. Que afeta o psíquico, claro. Mas o cérebro é físico. Então, quando eu me alimento mal, o meu cérebro também sofre como todo o meu organismo físico. se eu me abstiver de certos alimentos, certas bebidas, começar a ter uma regulagem mais perfeita do que entra pela boca, eu vou realmente melhorar a condição física por completo do meu organismo físico. E o cérebro está no meio disso. Então, eu posso ter, sim, menos dor de cabeça, eu posso ter uma clareza melhor de raciocínio, porque eu estou encarnado. Então, essas coisas influenciam diretamente. Mas, quando eu percebo que o alimento físico, ele vai ter uma influência não absoluta, mas uma influência relativa e que a influência maior é realmente da moral, do espírito, eu começo a perceber a minha necessidade de crescer moralmente, de compreender onde é que está o ponto fundamental da minha mudança. Não é na mudança dos hábitos alimentares para mudar os meus hábitos morais, as minhas propensões morais. Ao contrário, quando eu me modifico moralmente, eu automaticamente vou mudando todos os meus hábitos, incluindo os meus hábitos alimentares. Nós estamos invertendo a ordem das coisas. Nós precisamos focar na nossa mudança moral, na nossa concepção íntima. E todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo, ou seja, os nossos hábitos, sejam eles de alimento, de bebida, de consumo de drogas, etc. vão ser modificados, porque eu intimamente estou modificado. mas, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra da nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo www.radioredejaneiro.digital, onde encontramos no alto à direita da página o Ouça ao Vivo. E você pode acompanhar os programas, todos os programas ao vivo da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas todas as quartas-feiras às 21 horas, com reprises às quintas-feiras, 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. E o estudo que nós estamos levando ao ar hoje é o do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Estamos estudando o texto que trata do resumo das comunicações dadas pelas senhoras M.E.T. em estado sonambúlico sobre a regeneração da humanidade em 25 de abril de 1866. Nós, então, já lemos uma boa parte desse texto que é bem grande e vamos dar continuidade à leitura e à análise do texto para que possamos compreender melhor o que é que nos traz esse texto e o que Kardec quer que nós entendamos. Então, continuando a leitura diz o seguinte O Espiritismo é a senda que conduz à renovação porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação a incredulidade e o fanatismo porque faculta uma fé sólida e esclarecida desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração pelo que no coração dos representantes desta ele se achará inato e em estado de intuição assim pois a era nova vê-lo a engrandecer-se e prosperar pela mesma força das coisas tornar-se-á a base de todas as crenças o ponto de apoio de todas as instituições porque Kardec está trazendo esse texto e a espiritualidade nos mostra isso porque nós estamos cada vez mais partindo para entendermos que é pelo pensamento que tudo se modifica não é por causa de uma vela não é por causa de um cristal não é por causa de um talismã não é por causa de nada físico absolutamente nada físico é através do nosso pensamento nós pensamos logo existimos nós o nosso atributo essencial como diz o próprio Kardec aqui no livro obras póstumas é o pensamento o atributo essencial do espírito é o pensamento se é o atributo essencial do espírito tudo deriva tudo nasce do pensamento então à medida que nós vamos nos aprimorando no controle do nosso próprio pensamento ou dos nossos próprios pensamentos nós vamos melhorando todas as condições sejam elas morais ou físicas é como falamos agora há pouco a respeito dos alimentos ao invés de nós deixarmos de comer isso ou aquilo deixarmos de beber isso ou aquilo deixarmos de usar isso ou aquilo nós façamos um trabalho íntimo de modificação moral e aí o deixar de comer ou passar a comer outras coisas será automático não adianta nada você falar para um fumante pare de fumar ele sabe que ele deve parar de fumar ele sabe que aquilo não é bom para ele mas quando eu digo para ele pare de fumar o ego o nosso ego que é terrível vai ficar machucado vai ficar ferido e aí ao invés dele parar de fumar ele vai fumar mais ainda a mesma coisa o alcoólatra a mesma coisa qualquer um qualquer tipo de vício o vício no celular hoje em dia que é absurdo as pessoas estão caminhando pelas ruas mexendo no celular outro dia eu estava passando com um carro uma pessoa atravessou na frente do carro do nada mexendo no celular porque não percebeu que estava saindo da calçada indo para a rua e aí a gente tem a possibilidade de um acidente graças a Deus não aconteceu nada mas poderia acontecer então são inúmeros vícios que eles devem ser trabalhados em primeiro lugar no nosso íntimo no nosso pensamento repetindo tudo se origina no pensamento tudo se origina na mente e depois é criado fora da mente claro através de inúmeros recursos através de inúmeros dispositivos podemos dizer assim que existem no nosso organismo físico e fora dele vamos dar continuidade à leitura aqui Kardec então nos traz nesse texto repetindo é um texto que é o resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico sobre a regeneração da humanidade então continua o texto mas daqui até lá que de lutas terá ainda sustentar contra os seus dois maiores inimigos a incredulidade e o fanatismo que coisa singular se dão as mãos para abatê-lo é que os dois lhe presentem o futuro e em consequência a ruína de ambos essa a razão porque o temem já o vem erguendo sobre os destroços do velho mundo egoísta a bandeira em torno da qual se reunirão todos os povos na divina máxima fora da caridade não há salvação eles leem a sua própria condenação porquanto essa máxima é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo ela se lhes apresenta como as palavras fatais do festim de Baltazar entretanto deveriam bem dizer essa máxima porquanto os defende de todas as represálias da parte dos que os perseguem tal porém não se dá uma força cega os impele a rejeitar a única coisa capaz de salvá-los é óbvio que aqui Kardec está falando daqueles religiosos apegados ao tradicionalismo ao ritualismo aos mitos aos místicos então nós temos aí aquelas pessoas que ficam paradas no tempo porque eu aprendi assim é tal da síndrome da Gabriela falada pelo Gastão aí muitas vezes aprendi com Gastão e até hoje eu me lembro e repito síndrome da Gabriela eu nasci assim eu cresci assim vou ser sempre assim meu Deus nós estamos aqui para nos modificar se algo está errado e há muito de erro dentro de nós ainda nós precisamos ter coragem de assumir que nós estamos errados que há algo maior que há algo melhor que há algo que eu não achava que seria mas que é verdade a gente fica enseguecido achando que sabe de tudo e aí de repente vem alguma coisa uma doença um problema familiar um problema financeiro e joga por terra todo esse orgulho toda essa vaidade de se achar o melhor o maior meus irmãos quando nós achamos que estamos de posse da verdade estando ainda num planeta de provas e expiações sendo ainda um espírito muito inferior nós estamos realmente muito perto do abismo então devemos tomar cuidado não sabemos de nada ainda o que nós sabemos é muito 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 pouco em relação a verdade a verdade verdade não não essas verdades nossas mas a verdade divina é por isso que Jesus diz para Nicodemos se te falei das coisas da terra tu não crestes tu não entendestes quanto mais se te falar das coisas dos céus Jesus estava falando com Nicodemos que era um doutor da lei uma pessoa que conhecia muito das escrituras de tudo aquilo que era que estava no antigo testamento que hoje nós conhecemos como antigo testamento que eles conheciam e conhecem como a lei e os profetas a torá e os profetas então se ele não sabia Jesus do céu e nós e nós meus irmãos então vamos ter humildade suficiente para entender que nós ainda temos muito o que aprender e aquilo que nos parece errado pode estar muito mais certo do que nós percebemos a nossa vaidade a nossa prepotência faz com que achemos que nós já sabemos de tudo mas cada dia cada momento cada obstáculo cada desafio melhor dizendo como chamava o Gerson nós vamos aprendendo nós vamos crescendo nós vamos compreendendo melhor e para terminar esse parágrafo aqui do texto que diz o seguinte que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia o espiritismo sairá triunfante da luta ficai certos por quanto ele está nas leis da natureza não podendo por isso mesmo perecer observai a multiplicidade de meios porque a ideia se espalha e penetra em toda parte crede que esses meios não são fortuitos mas providenciais o que a primeira vista devera ser-lhe prejudicial é exatamente o que lhe auxilia a propagação está aí mais um trecho na semana que vem provavelmente terminaremos esse texto e daremos continuidade ao estudo do livro obras póstumas então gostaria de pedir para que você não desligue seu rádio não saia daí da internet porque vem aí a continuação do programa luz na penumbra com estudo do evangelho segundo o espiritismo com Antônio de Pádua e a Marta Batista até a próxima oportunidade se Deus assim permitir você está ouvindo o programa luz na penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa Boa noite amigas e amigos ouvintes nós estamos chegando aos seus lares através do programa luz na penumbra no qual nós damos prosseguimento ao estudo do evangelho segundo o espiritismo que já está no quinto capítulo bem-aventurados os aflitos hoje nós desenvolveremos o tema a melancolia e quem o fará será Antônio de Pádua Barbosa para nos ajudar a estudar e a refletir sobre o que o espírito François de Geneve em Bordeaux nos oferece com essa mensagem sob a supervisão competente do nosso querido Pablo Olá Tony Olá Marta A melancolia é o título aqui deste texto hoje em dia melancolia não é uma palavra que se usa muito a melancolia em si existe mas talvez ela tenha adquirido outras conotações talvez porque o ser humano passou a ser melhor estudado desde a época de Allan Kardec até hoje pelo seu lado psicológico emocional espiritual então essas sensações esses sentimentos do homem passaram a ser analisados e catalogados de forma mais específica não ficou uma coisa genérica a gente pode entender que a melancolia aqui é uma coisa genérica uma tristeza indefinida hoje em dia eu não sou psicólogo mas pelos padrões de hoje essa sensação está mais escrutinada de forma a buscar contornos específicos para cada caso vamos ver se eu me consigo explicar bem aqui no texto diz aqui o nosso querido François de Genève Bordeaux não diz o ano mas deve ser por volta de 1860 alguma coisa bom sabês porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga é uma sensação muito presente hoje em dia muitas pessoas tem essa sensação de uma tristeza o coração é apoderado por essa tristeza e a pessoa começa a achar que a vida não faz sentido não está boa ou amarga como ele diz aqui é que o vosso espírito aspirando a felicidade e a liberdade mais ligado ao corpo que lhe serve de prisão esgota-se em vãos esforços para dele sair porém reconhecendo que são inúteis esses esforços cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência são estomados pela lacidão pelo abatimento e por uma espécie de apatia por isso vos julgais infelizes como eu disse antes eu não sou psicólogo mas se descrever esse quadro aqui o psicólogo pode achar que a pessoa que se sente assim talvez esteja com uma depressão uma crise de ansiedade ou as duas coisas somadas crede-me resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade essas aspirações a um mundo melhor são inatas do espírito de todos os homens mas não as busqueis neste mundo e agora quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantém cativo o espírito ele parece que está querendo dizer que é uma inconformidade que o espírito sente de estar preso ao corpo e como quando encarnado ele não tem noção pelo menos as pessoas que não são estudiosas do espiritismo elas não tem noção dessa junção de espírito com o corpo então eles acham que é tudo o corpo então eles não tem ideia do que é que está causando esse tipo de coisa e esse espírito ele traz essa possibilidade que é uma inconformidade do espírito com a situação em que se encontra que ele talvez preferisse continuar na espiritualidade onde talvez fosse mais feliz lá ou as coisas pelas quais está passando aqui quando encarnado não estão e satisfazendo muito o gosto a vontade o que é muito comum porque se nós estamos em um planeta de provas e expiações não é de se espantar que nós passemos por elas e aí elas geralmente não são do nosso gosto da nossa vontade e isso incomoda e quando não se tem essa noção que o espiritismo traz fica realmente uma situação delicada e esse quadro que a gente encontra muito hoje com pessoas que se descrevem com essas apatias com esse sintoma de ansiedade de depressão é mais ou menos esse quadro a pessoa está inconformada inconscientemente ela não está inconformada conscientemente ela está inconformada inconscientemente com aquelas coisas que não estão acontecendo de acordo como ela gostaria então isso gera uma frustração muito grande e que a pessoa não sabe identificar eu estou frustrado porque não consegui isso ela não identifica se soma uma coisa se soma outra são várias coisas que nos frustram todos os dias qualquer um de nós passa por frustrações toda hora desde que chegar no ponto o ônibus acabou de passar até perder alguma coisa ser roubado sofrer uma agressão a gente o dia inteiro está sujeito a passar por essas coisas e é pessoas que tem dificuldade o espírito fica com dificuldade de se conformar com isso é o que nosso irmão aqui está trazendo para nós lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra tendes uma missão de que não suspeitais quer vos dedicando a vossa família quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou então é isso mesmo ou seja o espírito encarnado ele não tem uma noção exata daquilo que ele vem fazer quais as missões as incumbências as tarefas as propostas que ele tem que atender o que ele tem que executar ele não tem noção então ele fica assim meio na expectativa que só vão ocorrer coisas que ele acha que são boas para ele e nem sempre é assim e às vezes ele deixa de atender aquilo que em tese estava combinado de atender e aí gera conflitos com terceiros e isso soma-se tudo e gera esse quadro melancólico e o que a proposta para sair deste quadro é entender isso que está acontecendo ter essa noção dessa vida espiritual que é a vida verdadeira então se nós temos essa noção dessa vida espiritual de que a vida material é uma passagem e que a nossa vida espiritual vai ser continuada após a nossa morte isso já nos traz uma explicação assim bom eu não preciso ficar sófago porque eu não consigo isso não consigo aquilo não consigo coisas que eu nem sei o que são porque isso não importa se eu consigo ou não consigo o que eu tenho que buscar é para o meu retorno para a espiritualidade ser glorioso eu ter atendido aquelas propostas que eu resolvi aceitar bom eu penso que é assim que nós podemos conseguir nos lidar com essa situação o Antônio e a pessoa sem ter uma noção mínima de vida espiritual é bem complicado é verdade porque ela fica presa ao corpo ela acha que essas coisas são do corpo eventualmente pode ter algum problema orgânico somático no cérebro no sistema nervoso pode acontecer também que gera eu queria eu queria que agrava a situação mas mesmo as pessoas que não tem esses problemas elas tem essa angústia essa sofriguidão muitas vezes essa síndrome de ansiedade e a ansiedade com que às vezes nem sabe a ânsia dela a que se refere isso é que causa um desconforto para a pessoa e aí ela não sabe como lutar contra isso não estou dizendo ela busca os remédios porque pode ser uma solução claro pode ser mas às vezes não é totalmente a solução porque justamente ela tinha que entender o processo de outra forma até os remédios poderiam fazer um efeito mais evidente sempre então eu não sou psicólogo mas eu pela minha vida minha vivência a gente observa as coisas e está vendo mas eu quero crer que é isso que se passa eu me lembro desde criança a gente ouviu falar desse negócio de melancolia hoje quase ninguém chama disso mas é a mesma coisa que a depressão essa angústia essa ansiedade esse transtorno de déficit de atenção e tudo isso somado gera um inconformismo muito grande porque nós temos perspectivas gigantescas para nós nós somos incomensuráveis em termos de expectativas para nós entendeu todo mundo tem expectativas espetaculares para si próprio ninguém tem expectativas ruins dificilmente eu estou com o pé no chão mas você para inglês ver porque na realidade você está com o pé nas nuvens é normal isso é natural acho que é sempre o melhor é obrigação nossa é querer o melhor mas tem que ter consciência que nem sempre o melhor vai ser alcançado e por que a gente tem que ter essa consciência porque vai saber que não vai ser alcançado em função do nosso merecimento que é atrelado ao passado se a gente não eu estou bem agora eu faço tudo certo porque que não dá certo tem gente que fala assim não eu faço tudo certo e cubro tudo na hora H não vem na hora H não me frustra não consigo aquilo que eu quero num site um dia uma pessoa ligou lá para o programa respondendo aos ouvintes dizendo isso eu faço tudo que eu quero mas na hora H não consigo meu livre-arbítrio não é atendido então eu estou chateado eu não sei que livre-arbítrio esse que eu tenho que eu escolho isso eu faço tudo para ter isso e não consigo na hora H é porque o livre-arbítrio está atrelado ao merecimento eu tenho o livre-arbítrio para escolher o que eu quiser agora se eu vou receber ou não se o livre-arbítrio vai ser atendido ou não vai depender do meu merecimento e é isso que a doutrina espírita ensina e as pessoas que não tem esta noção desatrelam merecimento as consequências do seu comportamento daquilo que ela quer e isso é que gera essa confusão toda entende? então essa mensagem aqui é pequena mas ela é elucidativa e se no curso dessa aprovação ao cumprir-lhes a vossa tarefa vir-lhes caírem sobre vós os cuidados as inquietações e tribulações sede fortes e corajosos para os suportar que ele está dizendo que olha só se no curso da aprovação mesmo que nós tenhamos cumprido as tarefas de que viemos incumbidos as inquietações e tribulações caírem sobre nós nós temos que ser fortes e corajosos para suportar e isso você só consegue com fé no futuro claro sem dúvida consciência tranquila eu posso do necessário e fé no futuro é receita básica da felicidade aí a gente consegue enfrentar essa situação afrontai os resolutos duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inassensível às aflições da terra está sendo muito poético metafórico aqui o nosso irmão mas o que ele está dizendo é isso para a gente afrontar essas dificuldades com resolução porque elas duram pouco duram pouco em termos da vida eterna claro uma atribulação nesta vida é pouco perto da vida eterna e essas atribulações vencer essas atribulações vão nos conduzir para junto dos amigos por quem chorar ou seja quem são os amigos por quem choramos os que já foram ou seja os amigos que já morreram ele está querendo fazer um eufemismo aqui para não criar um drama para a gente não sentir tanto a perda a gente chora perder um amigo perder um parente um amor e tal mas a gente calma passa por essa dificuldade porque nós vamos encontrar esses por quem estamos chorando hoje que eles se alegrarão com a nossa chegada lá quer dizer quando for a nossa hora de partir vamos ser recebidos por esses amigos é uma questão de tempo não é? e eles nos estenderão seus braços a fim de guiar-nos a uma religião inacessível às aflições da terra ou seja essa religião para onde nós vamos se nós superarmos as encrencas daqui isso mesmo que sejam horríveis vamos suportar com galhadia mesmo que a gente cumpra e não dê certo que ficamos frustrados porque se fizermos isso nós vamos ser levados para a região inacessível as aflições da terra essas aflições que nós temos aqui não nos alcançarão nesse local que é o famoso entre aspas paraíso é o que chamam de paraíso porque lá é só glória é só aleluia é só coisa boa existem esses lugares para nós lá reservados mas nós temos que cumprir aqui o dever de casa que é enquanto estamos aqui é verdade então é uma situação vamos dizer dura porque a pessoa que não compreende dessa forma eu entendo que seja dor física ou dor psicológica é difícil suportar ainda mais quando não se entende entendendo o que está se passando já é duro de enfrentar já é doloroso passar por essas coisas imagina sem saber porque que está sofrendo sem saber porque as coisas não acontecem sem saber porque só vem frustração e e mal conclusão dos nossos projetos verdade sem entender isso fica muito mais difícil de de se passar entendeu mata mas mas e o que né as pessoas entendam se quiserem ninguém é obrigado a entender dessa dessa modo por isso que eu digo o espiritismo vem para nos trazer consolo agora para o que nós estamos passando hoje sofrendo hoje ele vem nos trazer consolo através das explicações dos esclarecimentos que ele está trazendo então nós vamos nos conformando nos consolando e nos preparando para um futuro melhor porque no momento em que entendemos isso passamos a fazer menos coisas erradas que levariam ao mesmo quadro no futuro então no futuro o quadro vai ser diferente porque eu já estou mudando aqui não consigo mudar de uma vez tudo mas já estou mudando aqui a minha bússola já está bandeando para um lado melhor para um lado melhorzinho saindo fora da tempestade indo para um lado que está brilhando o sol pode ser que demore eu chegar lá não conseguir virar o leme totalmente ainda de vez em quando pego umas trovoadas e tal mas já estou com a minha seta indicada para lá é essa a proposta do espiritismo ter confiança nisso gente consolo para agora e esperança para o futuro certo é isso mesmo e é importantíssimo eu acredito que qualquer pessoa que tenha essa essência de religiosidade ela tem que ter fé no futuro porque isso é uma orientação de Jesus e se você é cristão você certamente tem que seguir as orientações do Cristo e ele é claro quando ele diz que você deve ter a fé no futuro ele dizia ali no mundo tereis tribulações isso mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo eu venci o mundo então a proposta está dada exatamente e essa fé no futuro é exatamente uma resposta não totalmente explicativa mas que já dá uma certa orientação do porquê a pessoa sente essa aflição essa melancolia algo que ela não sabe identificar é isso é porque é algo que está que toca o futuro toca o espiritual então dessa maneira o espírito encarnado aqui na terra sabendo né que a fé no futuro vai lhe trazer um pouco de consolo né ao seu coração ele sabe porque já leu sobre Jesus então ele sabe só não consegue identificar de que maneira isso está atuando dentro dele não isso não está atuando Deus nem lembra de mim porque não é possível eu estou aqui que não sei porque eu sinto uma coisa uma aflição entendeu e não sei a resposta para isso mas se ele pensar nesse futuro com certeza alguma coisa já estará respondida né então que realmente é como você falou você mudando essa perspectiva já vai te levar para não fazer não repetir os erros que você cometeu no passado e que geraram esse presente aflitivo angustiante e dessa maneira você conseguir vai conseguir sair desse processo né de tristeza de melancolia de algo que te incomoda e você não sabe como resolver então a proposta é essa é que você perceba né algo além do material algo além do aqui e agora para que você consiga então sair dessa situação a própria situação de indefinição do que incomoda já te leva a algo que está no futuro e que não está aqui no material está no espiritual e não está aqui presente está no futuro então tudo isso se você for somando né não é à toa que kardec nos propõe uma fé raciocinada você vai acabar chegando lá né e lógico né tem que ter um acompanhamento quando você está nesse nessa situação você deve ter um buscar um acompanhamento né de um psicólogo né de uma terapia enfim exercícios todos os psicólogos e psiquiatras recomendam quando você tem algum tipo de aflição emocional que você busque também uma um exercício físico né esse exercício físico vai te ajudar porque vai liberar vários componentes químicos que vão trazer tranquilidade alegria felicidade né como a endorfina e outros enfim então o exercício físico é algo que é recomendado junto paralelo ao tratamento psicológico e ou psiquiátrico né e dessa forma você vai conseguir né superar isso aí esta é a proposta que você supere para que você consiga sair desse quadro né então a pessoa não acreditando no início né agora não pensando nisso em algum momento ela vai buscar porque a aflição vai levá-la a buscar essa orientação diferente não é isso Tony sim Marta então então dessa maneira nós vamos encerrando por aqui desejando a todos muita paz e uma noite tranquila e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra